Música 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 Quisimos empezar las navidades estas novenas hoy domingo al lado de ustedes y con este espectacular marco un lindo son un lindo nosotros en nombre de todos los seres humanos te damos infinitas gracias por tan grande beneficio para nuestros corazones con humildad profunda y con amor encendido para que Jesus, recém do nome, venha a nós, o seu reino, a nossa voluntária, na terra como no céu. Con fé e amor no nascimento de Jesus, o Salvador. Assim, como havia predito o profeta Isaías, desde o tempo santo, de alegria ao mundo, estamos seguros de que Jesus já veio entre nossas vidas, nos dirigiu hoje a nós, o povo sofrido e com muitas dificuldades. A Navidad faz renacer na fé, estrechar os lazos que nos fazem familia, celebrando aquello que é impossível para os homens de Maria. O que Jesus te convierde por Madre Sua? Te suplicamos. E te adornou con todos os dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por o amor que tuviste, divino niño, venha a nosas almas, Jesus, ven, 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 ven. Venha a nosas almas, Jesus, ven, venha a nosas almas. No tardes, santa, no tardes, tanto nos nos prende, ven, ven. O paciencia suma, de Deus soberano, que ao nível de um niño, te has rebajado. O divino infante, ven para ensenar, a prudência que faz, verdadeiro sabio. Ven, 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 ven Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vamos, vamos Que se impenden a nossas almas No tardes tanto, no tardes tanto Que se impenden, ven, ven Nuestras almas que se impenden, ven Ven a nossas almas, que se impenden Ven a nossas almas No tardes tanto, no tardes tanto Que se impenden, ven, ven Niño, em uma família cheia de calor e calor humano Vivan os ocares aqui congregados O gran compromisso do amor cristiano Ven, ven Ven a nossas almas, que se impenden, ven Ven a nossas almas, que se impenden, ven Ven a nossas almas No tardes tanto, no tardes tanto Que se impenden, ven, ven Ven, ven, ven El leí auxilio del Oriente Amparo Ven, ven, ven Ven a nossas almas, que se impenden, ven Ven a nuestras almas, que se impenden, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Que se impenden, ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven salvador nuestro porque se inspiramos e em pessoa sua, todos os seus devotos, estas palavras, por os méritos de sua encarnação e de sua infância, a graça que tanto necessitamos. Nos entregamos a ti, oh menino omnipotente, seguro de que não ficará frustrada a nós este primeiro dia de la novena, por a iluminación que han feito em favor do barrio e por tudo o que podemos nós esperamos para o progresso nosso. Queremos, repito, agradecer esta presença que fazem hoje entre nós. Vamos, pois, a cantar um villancinho. Em nome da Junta de Acción Comunal, me disculpan que estou um pouco disponível porque temos tenido actividades com os meninos, na inauguração hoje e com a OTB. Dá-lhe a a administração muitas graças ao Dr. Jorge Eduardo Rojas, alcalde do município de Manizales, por tão valiosa ajuda que nos han prestado nos sectores e mais em barrios, em barrios. Nós, como organização comunal, sabemos o esforço que a administração municipal nos ha pedido dando a mão no sector. Com a iluminación, temos o sector um dos melhores barrios em organização. Graças a a administração municipal, temos uma boa actividade navideira em convenio com a parroca e hoje com a organização. Não temos toda a quantidade de meninos porque hoje é a inauguração. Ao Dr. Carlos Arturo, o secretário de Desenvolvimento Social, muitas graças porque temos visto que desde este despacho se entrega o que é a alcaldade do município de Manizales. Música 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 Vamos todos para cantar con amor e alegria porque acaba de chegar de los cielos del Mesías. Música 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 Antón tiro, tiro, riru, antón tiro, a Antón tiro, riru, antón tiro, riru, a Jesus al BSC lhe vamos adorar Jesus al BSC lhe vamos adorar Vamos, 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 pastrocitos Vamos, 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 vamos a Belém E veremos todos a Dios del amor Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración